Polícia cumpre reintegração de posse em terras de Rio Largo. Batista Filho foi pra lá, direto. A reintegração de posse dos 256 hectares dessas terras em favor de duas construtoras, a MLS e Buriti, ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Aqui, mais de 4 mil famílias ocupavam essa grande área em Rio Largo há cerca de três meses. Logo na primeira semana de ocupação, a justiça determinou a imediata saída dos invasores, que vinham até agora ignorando as notificações. Mesmo assim, as lideranças dos movimentos dos sem-terra se dizem surpresas com a desocupação. Fomos pegos de surpresa agora pela manhã, 5 horas de amanhã, estava cheio de polícia aqui, e nós não esperávamos isso. A gente vai continuar cobrando, até que o Estado me dê uma posição. Amanda, me diz uma coisa, o que vocês pretendem fazer agora? Agora nós temos que procurar lugar para essas famílias. Nós temos 8.800 famílias que não tem para onde ir. A polícia militar utilizou cerca de 40 homens para essa operação, que até o momento em que estamos gravando essa reportagem, tudo transcorreu absolutamente pacífico, de forma pacífica. A desocupação é dessa forma que eu estou dizendo mesmo, coronel? Exatamente, Batista. A gente chegou aqui por volta das 5 horas da manhã, e o que surpreendeu é que praticamente a população que já estava morando aqui, que estava ocupando o terreno, já tinha abandonado as suas barracas, e isso trouxe o mínimo de trabalho possível para a gente. E agora a gente está basicamente dando apoio às máquinas que estão derrubando as barracas, está tudo dentro da pacificidade que a gente esperava que tivesse. Quando é que acaba a missão da polícia militar aqui nesse local? Olha, o trabalho na verdade é da justiça, uma vez o oficial de justiça dando como autorizado para derrubar a barraca, é feito, agora a gente vai garantir o trabalho do oficial de justiça até que a última barraca seja derrubada, e ele dê como reintegrada a posse aos proprietários do terreno. Nenhum incidente, portanto? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.